Música С Новым Годом, желаю счастья, добра! Не отчаивайтесь никогда, у вас всегда все получится И постарайтесь выигрывать на соревнованиях Надо готовиться прям, готовиться, готовиться, чтобы их всех побить С Новым Годом! Поздравляем вас с Новым Годом! Желаем счастья, здоровья, успехов! Пусть у вас все будет хорошо! С Новым Годом! 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 O brazo, o brazo, o brazo. 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 10, 15, 16 10, 16, 16, 17, 18 15, 16, 17, 18 A CIDADE NOVA 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 Não é muito importante. Não é muito importante? Não é muito importante? Não é muito importante. Você já ouviu? Ou não? Mas você nunca vai conseguir. Não é muito importante. É muito importante. É muito importante. Vamos ver... Ah! Nós todos estes estes com você. Tipo, não está não. Não está tudo. Exª O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O negócio? O que é isso? O negócio? O que é isso? 一起 jogar zinho para 왔 — pub vocês podem ter bottom com sim viz viz eu vou ir para E aí, o que foi? Não, eu vou embora. Eu vou embora, porque eu não vou embora. Eu vou embora. Ainda, aqui, o que vocês estão vendo? A gente, esses gênios, quando a noite, quando a gente assistiu, nós nos assistimos, um filme que o nosso filme foi, o cara com o esterinho, e a minha amiga, a minha amiga, a minha amiga, o outro, uma operação na mão, e ele, como sempre, E tem um artista no medical. Porém, sobre isso, com eles ficaram aqui. Eles estão trabalhando. Aham, o cara ele já está voltando... Estava com os filminhos. Porém. Oh, por que ele está lá? O cara que ele está agora? o que você fez também o que você fez nisso Sim Minha, não é divertido, porque a roupa já já está gravando, mas a roupa já está gravando em cada momento. Você pode olhar para fazer. Sim, olha, já está gravando cada dia. Mas como já está, o que você pode ver? Já está. Só que não vai olhar. E aí... E aí 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 um e aí ass E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Olá! Boa noite! Paloma de Jesus Esse é o quanto? E definition do motivo? O segundo, o que fim de frente, tem a dois-a melhor ponto. O tema funcionou... Ideal! Se eu Swiss, Ida da uma coisa, sim... Se eu não sei mais um dano aí... Tchau, olha. Então, um example... Um vexinho que ele ainda ainda consta a do que ele vai até. Ele vai dar para ele até daqui. Você tem que ter essa... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A gente tem um bom dia, um bom dia, um bom dia. Não, 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 não. Sанька, мы тебя поздравляем с днём рождения, желаем тебе всего самого наилучшего, прости большой, как говорится, не будь лапшой, с днём рождения. Хорошая, хорошая, классная, 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 шапку возьми, урегата. Взять. 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 Obrigada! Triste no ar ou na grande pressa, жестa a 30 senhores爷, para regalas seus dois... 1... 2... 1... Putz no ar ou na grande pressa 1... 1... 1... 2... 1... 1... 2... 1... Ainda não está na prazer! Você não tinha nada de dar prazer! Não se nada. Primeiro, você já está na frente! Por que não estava tão difícil? Às vezes, a gente não joga muito mal. Às vezes, o time joga, a gente não joga tanto. A gente não joga muito. Tchau! Você pode fazer sua possibilidade, você pode postar assim, para que você seja bem. Então você vai fazer uma bonita. Você não pode fazer uma bonita. Para a sua bonita na sua mão, ela não faz uma bonita. Para a sua bonita, a sua bonita é a bonita. não te ajuda olha a praia na colar na colar na outra colar já falamos perestanar a praia na colar a praia a praia a praia o a luna a palma Vamos ver o que é mais. Vamos ver o que é mais. O que é? O que é o que é? Lua L Estar com o que é mais. A cor da vida é mais. Tem a lente na lente. Tem a lente na lente. Alêna, como você está? Que você sente? Que você sente? Eu estou com a cor da vida. Não, não. Não, não. Não, não. O que você sente? Como você sente? Lente na lente. Lente na lente. Como você está? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou com a cor da vida. Estirizando. Pode ser aipto. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Música 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 Acabou bem. Rafael? Como você tem? tookoho... diyezelandoou. E aí? assim, a boa onda aọ João, eu estou deixando aqui para ... A boa onda. Noga nascida! Noga nascida! Coluna! Lava nascida! 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 Nós dois dois, dois dois outros. Viu, quem ganha? Quem ganha? Prava, 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 prava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o papo. Eu digo, papo, dame 500 rubles, mas não tem dinheiro. Ele olha o meu celular. Eu digo, não tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Você vai fazer meu celular? Você ficaippingaten Eu tinha dinheiro. Nossa senha senha sonora! Claro queira-осьminha. Eu tenho dois senha senha montanou. Outro! Lava a garota A boca a garota Isso muito ruim A garota 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 Não! A garota A garota Leva a garota Lava a garota A pena a garota Lava a garota Lava a garota Estáte seよう T Việt TSC! Meu garota Brava, cara! Me acedi, cara! Eu vou ganhar! Periola! Periola! Mas, como você conseguiu? Eu... Como você conseguiu? Como você conseguiu? Como você conseguiu? Periola! 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 Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Não está longe da sua mão! Estou! Estou! Eu vou ganhar! Eu vou gravar! Eu vou gravar! Eu vou gravar! Eu vou gravar! Um abraço! Seja bem! Seja bem! É, não queremos! E aí Alegro do Reg come! Alegro do Regosis! 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 Vamos lá. Minha mão de 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 mão Minha brava, minha brava. Minha brava, minha brava, minha brava... Essa casa está. Não, não, eu venho demais, eu venho demais, eu venho demais. Kostinha, muito bom, t monthly. Você está limpiando. Deixa o sol. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Você vai ver. Amém. Vamos lá. 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 E mostrar as emoções que a gente vai apresentar. E mostrar as emoções. Estou mais cansado? Estou mais cansado. Estou mais cansado? Estou mais cansado. Em seguida o meu pastor? Estou mais cansado? Estou mais cansado. Vá." Vá." Vá. staysimana falando? Estou mais cansado? Nem a pergunta a se question you can ask. É uma dúvida que você quer dizer? No, fico no encosto. É um sentimento. Sim E o último O último Então você pode? O último Vou me descer Vou me descer, por favor Vou me descer Um exemplo Eu vou dar uma palavra Eu vou dar uma palavra Eu vou dar uma palavra O que é isso? Não, 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 não. Na ter ave dama, na ter ave dama... Não rupi dama. A ver. Diga minha pedaço. Procitei. Na ter ave dama, na ter ave dama. Na ter ave dama, na ter ave dama, na ter ave dama. A ver. É, esconderça confeita. Não era. Será difícil do que estava. Mas você entendeu, mas você esqueceu. Você pode declinar o que vai pegar na ter ave dama. Vamos lá. Tudo bem, vamos comer. Vamos lá. Você pode fazer um pouco? Você pode ir atrás? Você pode ir atrás? Não, não. Estou aqui. Estou aqui. Espera. Vou fazer isso. Estou aqui. 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 Música 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 É, seja, seja bem-vindo e bem-vindo. Que seja o que não falo, que seja o poder de vocês, que seja o poder de grandes novas, grandes vozes, de caratê, de caratê, de caratê. Oss! Ele é duro, ele é um beijo, ele é um beijo, ele é um beijo, ele é um beijo ele é um beijo, Música Вы простите его за это, ребята Ведь он все-таки наш беспокойный старик Спортсмены возникают, вырастают, из тренера Как ветви из ствола Час грянул, чемпион на пьедестале А тренеру негромкая хвала К нему подходят, руку жмут до хруста А твой-то твой, спортсменище, орел А тренер головой кивает грустно Как будто потерял, не приобрел Как будто помогал ему Всевышний Как будто не исполнилась мечта И кажется обыденной, привычной, невиданной эта высота Его питомец замер, задыхаясь В сиянии золоченого венца Вновь тренеру, теряя, чертыхаясь Вести по жизни нового юнца Вновь чувствовать, что в молодость вернулся И вновь шептать неулыбающимся ртом Ты выиграешь, ты только не волнуйся И знай, что под рукой в ледов Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, как и обещал, зэк я и дошел По-другому я не мог поступить Потому что И вот Я обещал Я хотел, чтобы ты логнул Чтобы тебе было приятно Чтобы ты понимал, что ты есть тот, который никогда не бросит И всегда за тебя заступится, что им бы не грозило Чем бы ты ни обернулась Поэтому вот так вот Сейчас еще Восемь часов где-то Дорога заняла Восемь часов на лыжах Дойдем В полночь где-то давно буду уже Снега тут проезжал, чистил Там родник по дороге проходили Туда люди ходят Водичку брать Старенькие ходят Целебная водичка, говорят И дальше там еще один родник есть Вот смотри, сколько проходили Всех поздравлял с Новым годом Как бы С меня не угло А у людей настроение Прикинь, там всеми хорошо у них Они домой придут Кто-то жену обнимет Кто-то ребенку подарок Зайдет в магазин Купит Вспомнит, что Новый год Что-то забыл, допустим Понимаешь? Вот Вот так вот Давно я уже заметил Спортсмены народ упрямы Но все же они как дети Прошло уже сколько? Девять месяцев? Это для взрослого Большой силы Работа не для пижон А для ребенка Это Поконя ни днем Ни ночью Это Поверь, не на основе Каждый человек выдержит Только С чистым сердцем Глубоко верующий Ему в своем подопечном То, что он хочет Достичь, добиться Семьи он почти Какой-то обычный Простой Если бы это Купил У жена Купил Чтобы по-другому было Жена на него В обиде А дети Почти не помнят Работа Не для пижона Поконя ни днем Ни ночью У тренера хлеб тяжелый У тренера жизнь И ручка К победам Нащупать доступ К рекордам Сумей пробиться Нет, тренером быть непросто Им нужно хотя бы родиться Работа не для пижона Поконя ни днем Ни ночью У тренера хлеб тяжелый У тренера жизнь Короче А в общем-то Все мы дети И каждому тренер нужен Чтоб лучше В нас заметил Нет, ты что Забудился? Нет Снегурка уходил Поздравлять Вас наступающим Новым годом Всего хорошего Счастья Снегурка 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 Ага, я думал Там она зажилась Ну Счастья, здоровья Вот Это хорошо